Olá pessoal, meu nome é Cristiane Sena, sou criadora do Desafio VIP 60 Dias. Hoje eu irei passar um exercício para secar a barriga. Quem não quer secar a barriga? Todo mundo, com certeza. Bom, estou gravando essa apresentação aqui numa praça, mas o vídeo de treinamento foi gravado dentro de uma sala de um apartamento. Isso para provar para vocês que vocês precisam de um espaço mínimo para executar os exercícios, beleza? Então um grande abraço e veja o vídeo. Bom pessoal, vamos começar? Seguinte, 30 segundos de aquecimento, tá? Primeiramente. Depois vamos fazer um circuito com 3 exercícios e 30 segundos de pausa, tá bom? Não esquecendo da garrafinha de água e da toalhinha. Vamos lá. 30 segundos aquecendo. E aí E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você gostaria de perder peso sem sair de casa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.